Fala galera! Beleza? Bom, a gente tá com essa pistolinha aqui, e deixei um pouco desse destino aqui ó, pra gente poder dar uma desentupida, certo? Derramou um pouquinho aqui, o escorrido que vem aqui pessoal, a gente dá uma limpada aqui por fora, tá? Mas por que que tá escorrendo? Porque a gente tirou a agulha da pistola pra poder desentupir o bico, tá? Então tá aqui a agulha, certo? Ela vai aqui atrás, onde a gente tem a regulagem da vazão do produto aqui da pistola, certo? Tá vendo ó, ele tá com o bico e tupi, tá vendo ó, ele tá com o bico e tupi, né? E tudo isso por que pessoal? Porque eu apliquei ontem o verniz no Celta e eu esqueci a pistola, esqueci de limpar a pistola, então secou o verniz aqui dentro. Algumas pistolas pessoal que não é desmontável ou só recomenda a desmontagem pela autorizada, se entupir o bico, você vai ter uma grande dificuldade de arrumar, tá? Essa pistola não, essa pistola é uma pistola comum, tá? É um HLVP, só que ela é comum e ela é 100% desmontável. Então a gente vai colocar mais um pouquinho de tineiro aqui. Não deixando de monte, tá pessoal? Por que que é importante fazer isso? Porque caso você não limpe a pistola ou não limpe direito, além do risco de entupir, pessoal, o que pode acontecer? Vamos supor que você aplicou o primer com a pistola. Aí você não limpou a pistola direito. Sabe o que pode acontecer? Se você colocar a tinta na pistola e você aplicar a tinta, partes secas do primer que tá dentro, aqui dentro, aqui dentro dessa... Esse armazenamento da pistola aqui, pode sair pelo bico e cuspir pedaços de primer na tinta do carro. Até aí ainda é solucionado, tá? Você vai lá, pega uma lixinha e tal, dá um outro demão, beleza. Agora, vem a parte mais crítica. Vamos supor que... Pronto, agora acabou o barulho, fica mais fácil. Vamos supor que você tá aplicando o verniz, certo? Aplicou tinta e tal. Aí você não limpou a pistola direito ou você deixou secar a tinta dentro da pistola. Sabe o que vai acontecer? Na hora que você estiver aplicando o verniz, vai cuspir pedaços de tinta seco ou até de primer mesmo antigo da pistola no verniz. Aí verniz, negão, a margem de erro é quase zero, tá? Se cuspir alguma sujeira pela pistola no seu verniz, você vai ter que esperar secar. E se for, por exemplo, na primeira camada, você vai ter que esperar secar e ir lá pra remover com o maior cuidado do mundo. E mesmo assim vai ficar manchado. Talvez você perca um trabalho por causa disso. Certo? Então, por exemplo, esse modelo aqui da... Não sei nem como é que pronuncia esse nome, é... Chia... 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 Chia Perini? Essa Chia Perini, ela fabrica compressor, da mesma forma que a Motomil fabrica. E o que eu tenho percebido? Por exemplo, compressor da Motomil, dessa Chia Perini, da Vonder... Esse compressor, eles são praticamente iguais, certo? Só muda o nome. Mas eles são bem parecidos, eles são bem idênticos. E o que eu percebi? Essas pistolas de esse modelo específico, esse HG50 aqui, também é bem parecida com outras pistolas, só que de outra marca. Mas só que a configuração é basicamente a mesma, tá, pessoal? Então, aqui, ó... Vou mostrar aqui no manual pra vocês. Que a pistola, ela é desmontável, tá? Então, tem todas essas peças aqui. Então, à medida que vai entupindo ou vai estragando alguma coisa, você pode trocar, você pode mexer. Tá certo? Ela vem com a chavinha e ela vem com a escovinha de limpeza, tá vendo, ó? Tem filtro, você trocar o filtro e tudo mais, certo? Aqui ela entupiu, só que... Tá mais ou menos tranquilo. A gente tá usando um chinêzinho aqui. Certo? Deixando os bicos aqui tudo certinho. Algumas pistolas... Vou dar um exemplo da pistola da Arpets. É uma marca muito boa. Inclusive, eu ia comprar uma da Arpets. E acabou aqui pelo preço, R$ 350,00. Eu achei essa pistola de R$ 199,00. Eu acabei comprando essa daqui. E a da Arpets era o bico de 1.3. E, assim, o bico de 1.3, pra quem tá começando igual eu tô começando, é um tanto quanto complicado. Porque o bico 1.3, pra você aplicar o Prime, o Prime, às vezes, pode sair fino demais. Certo? Você precisa de uma superfície, você precisa engrossar um pouco mais. Você precisa de um bico com um pouco mais de vazão. Um bico mais grosso. E aí, de muito pesquisar, eu cheguei à conclusão de que... O bico 1.4, ele é o intermediário. O ideal mesmo é você ter uma pistola de um bico 1.4, ou outra pistola de um bico 1.3. E, dependendo da ocasião, dependendo do local, se você quiser fazer um Prime de preenchimento, usar uma pistola com bico 1.5. Mas, no caso, como minha grama tava limitada pra alguns equipamentos, eu preferi comprar essa de 1.4, que dá pra fazer quase tudo. Entendeu? E resolve o problema, certo? Você vê que aqui dentro, ó, já tá ficando limpinho, tá? Então, à medida que eu vou aplicando aqui, que eu vou colocando... que eu vou colocando o tin aqui, ele vai dissolvendo os resíduos todos. E aí, eu vou usando a pressão, ó. E aí, a pressão ajuda a soltar ainda mais, certo? Beleza, pessoal? Então, vou continuar no pego aqui. Vou tirar todas essas manchinhas, tá? Ô, não, não. Você vacilou, hein? Eu vacilei, não deveria deixar de secar, não, tá? Se eu fizesse isso numa pistola da Arpex, talvez eu teria perdido a pistola. Eu teria, talvez, que mandar pra uma assistência técnica e outras marcas aí, tá? Então, as marcas mais renomadas aí, que a pistola, ela vem num nível de precisão tão grande. E eu até entendo isso. Porque tem pinturas aí, cara, que são muito tops, cara. Eu aprendi a regular essa pistola aqui pra sair muito top. Né? Eu vou estar postando o projeto do CELTA. Vou deixar o link aí pra vocês verem aí. O projeto do CELTA e ver o nível de acabamento do capô. Ficou muito top. A tinta bem fininha. O verniz muito bom. Aqui, por exemplo, ó. Você coloca ao contrário da luz. Só você sabe ainda se tem algum buraquinho desse entupido. Então, pessoal. Todos os bicos aqui desentupidos. Beleza? Os bicos, ó. Os furinhos que ajudam ela a espalhar a tinta, o prime, o verniz. Ela dá uma forma homogênea. Bom, galera. Deixamos aqui o... O copo aqui de molho. E de cara já soltou muita coisa. Nem passei a estopa ainda. Vou passar a estopa aqui agora. Então, bora lá. Bom, galera. A parte de dentro aqui, ó. Saiu toda... O resto de tinta, prime, verniz, certo? E a parte de dentro também, tá? As roscas. Essa parte de fora aqui não ficou imersa no thinner, né? Então, dá um pouco mais de trabalho pra tirar. Então, a gente vai tirar esfregando aqui com calma aqui. Mas a parte de dentro tá zerada. Agora, a gente vai dar uma olhada aqui na pistola. Então, galera. Já tem as marcações aqui no chão aqui. Que já fez um teste antes, tá? A gente subiu a vazão, certo? Pra poder tirar mais qualquer risco. O compressor tem uma vazão de 120 libras. Nós colocamos aqui em torno de 90. E agora baixamos pra 30 novamente. Que é uma vazão baixa, né? Até pra economizar ar do compressor que é pequeno. Tem 24 litros só. Então, agora tá bacaninha. Então, tá aqui. Essas marcas aqui são de thinner. Tá? A gente tá testando a vazão aqui com thinner. Tá bom? A gente coloca a tine aqui nesse buraquinho aqui. Não precisa nem do reservatório. Que é pouco. E aí a vazão tá descendo legal. Tá, pessoal? Depois de limpar a agulha. Depois de colocar várias vezes o tine aqui dentro. E tudo mais. Desentupiquem os buraquinhos de vazão de ar. Do bico da pistola, né? Que a gente tirou aqui. Vocês puderam ver aqui. Então é isso aí. Então é isso, pessoal. Fizemos a limpeza da pistolinha. Não faça como eu. Não deixe secar o produto um dia pro outro. Às vezes você pode perder a sua pistola, tá? No caso aqui a gente consiga desentupir. Ainda vou dar umas verificadas aqui. Se eu encontrar qualquer coisa de novo aqui. Eu gravo e coloco ainda nesse vídeo. Mas se não. Já vai deixando seu like. Deixe seu comentário aí. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida que você tiver de pistola. A gente tá aqui pra esclarecer. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.